Olha, 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 olha a duplinha. Eu quero que ele anda no verdinho, gente. Ele só anda se for com a gente. Ei, o verdinho tá sem bateria, pô. Não, como é que eu faço aqui? Hoje tem praia, hein? Tudo por conta da cremosinha do Yugni hoje. Por causa do duviga. Eu achava estranho, o Rafael chamou o parreio de andar de barco. O ele ainda passou pra buscar a gente. Sabe o que eu tô achando estranho? Tem alguma coisa errada aí, pô. Não, o errado é vocês dois vindo e o irmão abandonando. Agora que eu tô vendo, velho. Trouxeram nada, meu irmão. Meu irmão, meu irmão, hein? Meu irmão já vira um negócio desse. Se o caba não traz nada, ele traz o copo, é o tamanho do copo. E o copo desse acaba um litro, meu irmão. Uma dose aí, acabou um litro, meu filho. Hoje é na conta do duviga. Nós fumo, viu? Amiga, deixa eu te contar, mulher. Eu vou casar. Que massa, casa imensa, maravilhoso. É um sonho. É uma maravilha. Maravilha, com o vento de todos os homens. Você fecha tudo que tiver direito. Tudo, vestido, tudo. Tudo, vestido, vestido, vestido. Eu vou casar. Sério? É zé, né? É sério. É sério mesmo? É. Tá ficando doido, hein? Assim, vai acabar com a tua vida, é? E o que tá brincando? Você acabou o seu sossego. Não vai poder mais sair com os amigos. Não vai poder mais fazer nada. Não tem mais opinião de nada. É meio comigo. Meu amigo, é um inferno. Cancela isso se puder. Arruma um abrigo, uma confusão. Não diga só. É sério, pô. Acaba essa coisa. Meu irmão, não faça o negócio desse, não. Se você fizer, bicho, você tá vendo o exemplo, meu irmão. Não é só desgraça dessa, não. Ei, vai ter despedida de solteiro, viu, boizinho? Com certeza. Os homens, os homens eu organizo e pago. Você vai censar a festa. A festa. Eu quem chamo, eu quem chamo os convidados. Os, os. Experiência, vocês. Experiência. E você, ei. Vocês vão pra uma doceria aqui de João Pessoa fazer a despedida de solteiro com vocês? É o que, homem? Falta o freio. É gogoboy, meu irmão. Gogoboy é fumo, viu? Gogoboy eu tô fora, viu? Eu quero ver se o Gogoboy tem mais gingado que nós dois dançando. Eu quero ver. Na nossa despedida, a gente sabe trabalhar. Garotinho. Meu irmão, primeiro é linguiça, bicho. Pare com isso de botar carne agora. É linguiça e pão de alho no povo, meu irmão. Ei. Tá demitido, viu, garotinho? Tá demitido. Esse daí não existe, não, meu irmão. Negócio desse. Ele botou a carne no início e a linguiça junto. Ninguém vai em a linguiça, não. Ei, por favor. Tem como vocês dois botar a camisa pra minha mulher poder sair ali dentro do barco, hein? Porque, bicho, olha o que a gente tá acostumado a sair aqui. Olha. Olha o desmantelho. É só esses corpinhos aqui. Cara, vem, meu irmão. E mete o shape. Pare com isso. Meu irmão. Quem acaba esse livro? Ei, sério mesmo. Não existe negócio desse. Ei, sol. Minha mulher ainda não saiu porque eu não liberei, não. Pô, desse jeito aí não dá, não. Aprenda a receber os amigos como eles merecem. Tá gostando da recepção, meu irmão? Não sei. Agora, o problema é que até a linguiça ele não deixa ninguém comer. Até a linguiça, bicho. É surreal esse cara, meu irmão. E é porque ele tá na dieta pesada. Imagina se não tivesse. Só tem linguiça e o homem ainda não sofre, foda. Vem aqui, por favor. Pessoal, chegou aqui pra tirar foto. Ebra, meu irmão. Já me entrou, meu irmão? É ruim, Ebra, venha. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Sem você, essa foto não tem sentido. Conhece. Ela, essa foto não tem sentido. Não faz segredo se eu não faço acabar só. Eu acabo minha fé. Eu tenho seus filhos. Eu não tava foda. Você quer que dormir e acordar com seus filhos? Vem, meu amor. Vem, essa foto. Ela acabou o banheiro, velho. Isso não existe, não. Ei! A Dina acabou o banheiro, a Dina. Meu irmão, não existe isso, não, pô. É um tubo de bom ar, por causa da cagada que ele vai. Ele já deu oito hoje. Eu não entendo não esses homens que estão com as esposas e dormem, tipo, perdem a graça da festa. Que é a graça, realmente, estar com a esposa. É. É viver ao lado dela. Poder curtir, entendeu? Você pode ver que todo mundo apagou e eu fumo e continuo aqui feliz, meu amor. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não imagino longe de você. Muito bem, viu? Eu amo. É, Rafael.